Mais uma treta indo pro pacote, minha gente. Kali está meio que bêbada, né? Meio que bêbada não, ela tá bêbada. E aí ela foi participar de uma edição. E bebida e briga não combina. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. E vamos pra mais uma resenha, minha gente. Olha isso. Ela falou, estava fingindo. Ela estava, você falou. Ó, você não começa a falar o que eu não falei. Mentiraça. Bêbada, bêbada, calário. Você não é bêbada, filha da puta. Falei o rabo dela. Pronto. Só fonte de merda. Mentiraça. Tá louco, mano. Ela falou, porra. Ela falou, gente. Ela falou. Quem está fingindo? Vou respirar. E o moço enxerguei, ela falou. Ela falou. Ela falou. Ela falou. Cara, a Kali não tá com cabeça pra participar desse programa, velho. Não tá com cabeça. Não deveria misturar bebida, velho. E um programa de discussão, velho. A noção da Record passa longe, cara. É igual no dia de jogo da Discordia, o Boninho encher todo mundo de goró e mandar discutir um com o outro, velho. Mano, que fora... O erro não é da Kali. O erro é da própria produção, mano. De liberar bebida num dia como esse. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A gente volta mais tarde com mais vídeo. A Kali tá muito doidona. E meus amigos, não sei onde isso vai parar. Tenho certeza que vai ter mais uma expulsão dessa edição ainda. Tamo junto e é nóis.